Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E hoje é um vídeo meio diferente porque, cara, estava toda hora muita gente aparecendo para mim Com este pequeno, bonito, portátilzinho que é o R36S, né? E eu falei, pô, está todo mundo jogando isso? Minha mãe falou que eu não sou todo mundo, mas eu ignorei, falei, não, eu também vou comprar um E eu quero trazer uma review para você desse portátilzinho aqui Que é o portátil, acho que é o melhor custo-benefício que tem atualmente Ele é bem baratinho ali, porque ele propõe entregar e é um hardware muito legal Então eu quero mostrar um pouquinho sobre o R36S para você neste vídeo aqui Então antes de mais nada, deixe aquele seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo Então pessoal, este aqui é o R36S, tá? Ele veio nesta caixinha aqui, né? Que é uma caixinha bem básica Nesta caixinha aqui vem o cabo USB dele e também veio uma película, tá? Que eu instalei aqui de uma forma, dá para ver que ficou um negocinho aqui, não ficou tão bom assim, né? Mas esse aqui é o consolezinho, ele tem três versões, tá? Eu decidi pegar a versão branca, mas ele tem outras duas versões Que é uma versão que tem aquela carcaça meio transparente Muita gente gosta, mas eu acho muito feio carcaça transparente, eu nunca gostei Então eu preferi pegar essa versão toda branca sem nenhuma carcaça transparente, né? E bem, aqui a gente pode apertar o botão onde a gente tem acesso aqui, né? Ao menu do jogo E uma coisa que me chamou muito a atenção primeiramente nisso aqui, cara Foi essa telinha dele, né? Essa tela dele é muito bonita, ele não está nem no brilho máximo, tá? E essa tela, ela é muito bonita aí Ela é uma tela IPS Eu até, a primeira vez que eu olhei, falei Cara, isso aqui será que é OLED, assim? Porque eu achei a qualidade muito boa E a qualidade da tela realmente é incrível, ó cara Então é o primeiro ponto ali positivo que me chamou a atenção aqui nesse mini consolinho E assim, ele tem diversos tipos de sistemas aqui, né? Que são vários jogos Ele já vem com mais de 5 mil jogos aí instalados Você tem a opção aí de você colocar mais jogos se assim você quiser Tá? Mais pra frente eu vou falar disso aqui Mas ó, ele veio Super Nintendo, veio Nintendinho, né? E aí veio o Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Ele tem até o Nintendo DS, que eu vou mostrar aqui pra vocês Porque tem uns adendos, né? Tem o Mega Drive, Dream Quest, tem o Game Gear, né? O Geo, Playstation e ele pega até o PSP É o limite dele máximo, tá? Ele não vai funcionar aí, por exemplo Playstation 2, nem nada, né? Até porque esse consolezinho aqui Ele às vezes tá abaixo dos 200 reais E um consolezinho já pra rodar o Playstation 2, né? O hardware de Playstation 2 já chega perto dos mil Então é um salto bem grande Então esse aqui é o consolinho E cara, ele roda muito bem a grande maioria dos jogos aqui Bem, ele tem uns botões, ele tem analógicos aqui, né? Que serve pra você jogar A grande maioria dos jogos acabam funcionando com eles Tem um ou outro joguinho que não funcionou o analógico comigo, né? E o analógico é assim É um analógico bem normal Mas que serve pra você utilizar em muitas situações O de patch dele também Não é assim um negócio de extrema qualidade Faz uns barulhinhos Mas ele funciona muito bem E a gente tem aqui os gatilhos atrás, né? Que são gatilhos de cliques também Se a gente quiser jogar Esses gatilhos, cara Dependendo do tamanho da sua mão Pode ficar um pouco ruim Mas é bem assim Cara, dá pra usar bem Só que você acaba ficando com os dedos um pouco esticados aqui assim, né? Em alguns momentos você acaba ficando com a mão Meio nessa posição aqui Então dependendo Pode se tornar meio desconfortável Então acaba que você tem mania de, sei lá Jogar apoiando, né? Aqui a mão, como eu faço Você acaba ficando com uma leve dorzinha às vezes E acaba que você quer jogar desse jeito aqui Pra ficar um pouco mais confortável Você conseguir atingir aí os botões, né? De gatilho dele traseiro, né? Ele também tem uma bateria aqui Que se eu não me engano, cara É de acho que 3.8 É 3... Aqui tá, aqui tá 3.500 mAh Que é mais ou menos de um celular A bateria dele dura Dependendo do jogo, né? Quando são jogos mais leves aí Tipo 2D e tal Ele dura até umas 4 horinhas ali Ou até mais, né? Então a bateria dele funciona bem É quase o tamanho da bateria de um celular Então dependendo do que você joga Se você joga no celular Você vai ter aproximadamente Essa duração aí Creio eu, tá? E assim Pra que que é esse portátil aqui Na minha opinião, né? Esse portátil pra mim Ele é pra você que quer jogar jogos mais antigos Eu acho que essa é a melhor opção Dele aí pra você jogar esses tipos de jogos Ele é bom porque ele tem uma tela aí Bem quadradinha, né? Então, tipo Muitos jogos não tinham widescreen Então ele vai ter Vai funcionar muito bem Ele vai ficar com uma resolução muito boa, né? Ele vai funcionar muito bem Nesse tipo de tela Tá? Então Eu acho que ele é perfeito pra isso Esse foi o ponto que me fez Querer pegar esse aqui Porque eu não tava muito afim De jogar jogos mais Avançados, né? Eu vou mostrar aqui depois Você tem um DS e tal Só que o foco meu Pegando isso aqui É que eu queria jogar os jogos antigos, mano Eu queria jogar um joguinho de arcade Eu queria jogar um Mega Drive ali Um Super Nintendo Até Playstation 1 Dá pra ele se divertir ali Por exemplo Mas eu não tava com foco muito Pra jogos mais fortes ali Tipo Eu não peguei com o intuito de jogar DS Que eu não recomendo Acho que se for nesse intuito É mais um intuito se você quiser Jogar ali dos consoles Tipo Super Nintendo pra baixo Mas também tem, né? O Dream Crash Que vai funcionar muito bem Tá? Bem Esse consolinho aqui, por exemplo Ele tem alguns atalhos Que são até interessantes Se você gosta de jogar esses jogos retro, né? Com o Save State Ou o Load State, por exemplo Porque você tem um atalhozinho Que você apertando o Select E o R1 aqui, né? Atrás Você faz um Save State E se você apertar esse aqui E o L1 Ele faz um Load State Então Você tem o Save e o Load aqui O tempo que você quiser Basicamente Você pode ficar indo e voltando Então ele tem esse atalho E tem também alguns atalhozinhos a mais E tal Que vem no manualzinho dele Então ele tem todo esse tipo de atalho Mas vamos lá Você apertando esses dois botões aqui Você volta pro menu inicial, né? Se você quiser E assim você pode navegar E escolher o jogo que você quer jogar E assim, mano Não tem muito segredo Esses jogos tipo O Nintendinho O Super Nintendo Eles funcionam muito bem Entretanto nos consoles maiores Assim, tipo o Nintendo 64 Que tem jogos mais em 3D Ele funciona bem Mas alguns joguinhos Eles podem Dar uma leve engasgadinha Dependendo Mas ele até que funciona bem Por exemplo A gente tem aqui O Ocarina of Time De vez em quando Você nota que ele dá Umas leves engasgadinhas Porque é um jogo mais pesado Isso vai acontecer Dependendo também Com os títulos de Playstation 1 Então foi o que eu falei Para alguns títulos 3D Que são mais pesados Até do próprio console Ali do Super Nintendo Ele vai dar uma engasgadinha Então tem versões Que podem ser mais interessantes Como o Trim Y Que a gente tem Que é uma versão mais cara Que eu não cheguei a testar ainda Mas que é bem elogiada Para rodar jogos Um pouco mais pesados Porque é uma versão Um pouco mais acima Mas cara Dependendo do Quanto você é exigente Isso aqui vai funcionar normalmente Assim, você vai conseguir Jogar com Relativamente tranquilo Bem, um outro consolezinho Que a gente tem aqui É o Nintendo DS E dependendo do jogo Como você precisa ter touch Ele não tem touch Você não vai conseguir jogar Alguns jogos Mas é possível jogar Sim, você pode Aqui apertando os gatilhos Por exemplo Configurar Se você quer deixar A tela principal Se você quer deixar duas Se você quer deixar Uma do lado da outra Se você vai querer Deixar a tela A tela de baixo A amostra E aí vai sempre Ao seu gosto Aí, tá? Então você pode Dependendo se for algum joguinho Que você Não necessariamente precisa Acessar o menu O tempo todo, né? Você só precisa acessar o menu De vez em quando Ele vai funcionar Aí, né? Em alguns casos, né? E roda até que Tranquilamente também Dependendo do joguinho E aqueles rodam Na base do Dresk Que tá, inclusive Por exemplo O Dream Quest também, cara Ele roda relativamente Bem aqui, né? Eu testei, por exemplo A cutscene do Sourive Ela roda muito estranha Mas se você For ver o game, cara O game Eu achei que ele rodou Super bem aqui Pelo menos nesse comecinho Que foi onde eu testei Ele rodou super fluido Comigo, assim Então O Mega Drive Parece um console bom Eu tô querendo jogar o Dreams Aqui Só que o Dreams não vem Né? Aqui eu vou ter que passar Ainda o O jogo pra cá Mas Funciona, cara Tá funcionando Aí o O Soul River De uma forma Muito boa Aí, né? E até que Fluida Deve ter algum momento Ou outro, né? Que deve dar uma engasgada Mas que vai Bem, agora o PSP, cara Ele é um probleminha a mais Pra rodar Dependendo ainda mais do jogo Tipo, Vice City Story, ó Tem os momentos que Quando eu giro aqui Você sente Que dá um lagzão ali Né? Então ele cai bastante ali De FPS Tem alguns jogos Até do Nintendo 64 Que dá uma queda de FPS Ele cai ali, né? Fica 20 e poucos e tal Então pode ser que você queira Dar uma configurada a mais Então não é todo jogo De, assim Né? Entre aspas Mais recente Esses 3Dzão Que vão rodar De uma forma Extremamente fluida Aí, né? Então esse é um ponto dele Então assim Ele é um consolezinho Muito legal Tá? Mas ele Assim Ele por ser um console De entrada, né? Ele tá ali custando 200 Né? Com os impostos Fica 200 e poucos 230 Eu vou deixar aí na descrição O link pra vocês, né? Porque Tem momentos que Ele vai ficar mais barato Estão lá na Na minha página Lá do X Eu vou postar Quando tiver mais barato Né? Mas ele já chegou Tipo a 190 Às vezes até menos Com alguns cupons Então você consegue Dependendo pagar Ali barato Mas se você vai pegar ele Não vai ser aqui no Brasil, né? Vai ser fora Porque no Brasil Os caras estão cobrando A bagatela De 500, 600 reais Isso aqui Que definitivamente Não vale a pena, né? Eu peguei esse aqui, né? É Por Cento e pouco E ele Chegou ali Em Uma semana e meia Ou É Uma semana e meia Então foi muito rapidinho Pra chegar Então É rápido De chegar, né? Mas vamos lá Quais são os contras dele, né? Assim Basicamente Esses, né? Alguns consoles Entre aspas Um pouco mais avançado Tipo 64 Pra frente Você vai ter alguns joguinhos Que vão dar um engasgo Um pouco mais É 100% jogável Você vai conseguir jogar Esses games Mas ele tende A dar uma engasgada Então Pra mim A proposta desse console É se você quiser jogar Jogos um pouco mais antigos Eu tô com muita vontade De explorar novos jogos De Mami Por exemplo Do Capcom System Aqui Eu tô querendo pegar Alguns jogos Retro Bem antiguinhos Que eu tô querendo explorar E conhecer alguns títulos Que eu não conheço Então pra mim Tá caindo muito bem Porque o meu foco Mais aqui São nos jogos 2Dzinho Ali Eu não tô muito afim De jogar Play 1 Por exemplo Que é um console Que eu tive um contato Muito maior Então eu tô querendo ver Os consoles Que eu tive menos contato O DS Por exemplo Eu tenho o Nintendo DS Então não é o meu foco Aqui jogar Então O foco são mais nesses jogos Que tem muito jogo Pra descobrir Então eu acho que esse aqui É o foco desse maior Desse console Mas bem Quais são alguns contras Sem ser apenas Essa questão que eu falei De você ter alguns joguinhos Que você não vai conseguir Rodar tão bem ali Bem O primeiro contra É que Pra você poder Ter conexão Wi-Fi E conexão Bluetooth É apenas se você colocar Um adaptador aqui Acho que você tem que ter Um cabo OTG Colocar um adaptador Porque ele não tem Isso nativo de fábrica O que é um ponto Aí um tanto negativo Dependendo do que você Quiser fazer aqui Se você quiser conectar Um fone Bluetooth Por exemplo Vai ser mais complicado O segundo problema É que você também Não consegue passar Os jogos Apenas conectando o cabo Aqui Você precisa tirar O cartãozinho De memória E você tem um adaptador Desse aqui Pra você jogar os jogos Esse aqui é um muito velho Que eu tenho Esse tem outro Eu vou deixar na descrição Um modelinho Que é bom também Se você for Pegar e quiser O adaptador Pra você poder Passar as coisas Pra esse console Então é um outro ponto Que você precisa De uma coisinha a mais Se você não tiver Pra poder passar os jogos Se tivesse pelo menos Um Bluetooth Seria bom Um outro ponto Que eu ainda Não tive esse problema Mas é que O cartão de memória Que vem com ele Tem dois cartões de memória O cartão de jogos E o cartão do sistema Que inclusive Você não pode tirar Se não você perde a garantia Mas o cartão Que vem com ele É um cartão Bem simples Então Tem um pessoal Que fala que Tem tendência A poder dar um probleminha No futuro Esse cartão Então assim Pode ser que você Queira também Junto Adquirir um cartão De memória Pelo menos Pra você manter Os seus saves E os seus jogos Intactos Qualquer coisa O cartão do sistema Dá problema Você vai e troca Depois Mas pelo menos Os saves Você quer manter Então pode ser interessante Você querer Fazer isso E ele já vem Com muitos jogos Mas você vai querer Poder passar mais Então você Com certeza Acho que você vai querer Ter um adaptador Desse Pra esse tipo De situação Mas assim Cara No geral É um console Que supre muito bem Uma coisa Que eu gostei Muito dele Que também Foi um outro Objetivo meu É que eu queria Algo mais Portátil Possível Porque você não Pega um Steam Deck Que você vai jogar tudo Mano O Steam Deck É um negócio Que vai ser Desse tamanho Que vai ser Uns 3 4 consoles Desse Isso aqui É do tamanho É menor Que o meu celular Ele é um pouco Meu celular É mais fino Ele é um pouco Mais largo Mas ele é tipo Menor que o celular Meu celular Eu acho que ele Fica desse tamanho Aqui em relação a ele O celular cabe num bolso Ele cabe num outro bolso Ele tem a película Então mano Eu coloco ele no bolso Se eu vou pra algum lugar Esperar Algum atendimento Alguma coisa Mano Ele tá ali no meu bolso Junto com o meu celular Eu vou abrir ele Pra jogar Eu tô usando ele até Pra Quem me acompanha Pra fazer esteira Por exemplo Eu tô na academia Eu tô com ele No meu bolso Quando eu tô malhando Depois eu tiro E eu vou Correr na esteira Jogando ele Cuidado quando você For correr na esteira Jogando ele Porque as vezes Você se distrai Você meio que anda Um pouco pro lado Da esteira E você quase cai Isso aconteceu comigo Então recomendo Você fazer na bicicleta É mais safe Mas Entendeu É esses casos aqui Porque por exemplo Você tem o Trimuai Que ele é um Um pouquinho mais larguinho Ele também vai funcionar Como sei lá Mas dependendo Conforme você vai Indo pro Playstation 2 Os mais caros Eles tendem a ficar Maiores também E eu não queria isso Então o meu foco é esse É ter um negócio Mais simplesinho Que funcione Os meus dedos Não doem Depende muito do jogo Na real Se eu tô jogando Jogos mais de luta Os dedos tendem a ficar Um pouquinho mais dolorido Mas jogos de plataforma Até os building up É bem tranquilo de jogar Eu não fico com dor no dedo Nem nada do tipo Mas mais ou menos É esse O belíssimo R36S Que eu acho que é o portátil Mais comprado atualmente Ele ainda tá falando Pra caramba dele Então meus queridos Esse aqui é o consolezinho Lembrando que eu vou deixar Os links aí na descrição Se você me seguir lá no X No tweetão da vida Quando tiver promoções ali Se não tiver Numa promoção Que seja o suficiente Pra você Porque fora de promoção Você pega ali por 230 Já com os impostos Mas em promoção Você consegue pegar Às vezes por 210 Ou abaixo dos 200 Vai depender muito Se tiver cuponzinho E eu vou deixar também O TrimWi Que é uma versão Um pouco mais avançada Dele Que aí se enroda Um pouco mais de folga Algumas coisas Tem Wi-Fi Tem Bluetooth Por exemplo E vou deixar aí O cartãozinho De memória O cartão de memória Que você pode pegar Já também E também Esse adaptadorzinho Caso você quiser O kit completo Mas você pode comprar Só essa versão A base Vai ter muito jogo Dependendo do que você Qual for sua proposta Talvez você fique meses Sem passar jogo Se sua proposta Por exemplo É igual eu Que eu quero conhecer Coisas novas Então tem muita coisa nova Aqui que por enquanto Eu não quero passar Eu tô com vontade De passar só o Dreams Que eu quero rejogar ele Lá Aqui Então Acho que a única coisa Que eu tô com vontade Por enquanto Títulos de Play 1 Por exemplo De Dreamcast Vem bem pouquinho Porque eles são pesados Então pode ser Que você queira Passar alguns joguinhos Dependendo do console Mas cara Eu super recomendo Isso aqui Ele é bem baratinho Ele tem esses contras Que eu falei Mas ele vem em compensação Com um preço muito barato É mais barato Que um jogo lançamento Por exemplo Então eu acho Que vale super a pena Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau